Olá, neste vídeo demonstraremos como inserir as atividades técnicas através da tabela de obras e serviços do Confeia. É importante ressaltar que estarão disponíveis para seleção apenas as atividades que você, profissional, possui atribuição para desempenhar. No campo Atividades contratadas, clique em Adicionar atividade. Selecione o seu nível de atividade. Em nosso exemplo, vamos selecionar a opção Direção de obra. Selecione a atividade profissional. Em nosso exemplo, vamos selecionar a opção Execução de obra. Em seguida, você deverá selecionar a atividade conforme a tabela de obras e serviços do Confeia. Clique na opção Consultar lista de atividades. Será aberta uma janela com a lista de atividades de forma compactada. Para expandi-la, clique no ícone positivo quantas vezes forem necessárias e selecione uma das opções. Importante ressaltar que as atividades são detalhadas através de sub-itens. Desta forma, a opção a ser selecionada deve estar na cor verde. Vejamos o exemplo a seguir. Escolha o item Construção Civil. Depois, escolha o item Edificações. E em seguida, escolha o item Reforma de Edificação. E por fim, escolha o item de Alvenaria. Logo abaixo, deverão ser informadas a unidade de medida e seu quantitativo. Em nosso exemplo, vamos utilizar a unidade de medida metro quadrado e a quantidade 250. Para inserir uma nova atividade, basta clicar novamente no item Adicionar Atividade e repetir os procedimentos anteriores. Importante informar que não há limite para a inclusão de atividades. Pronto! Concluímos como incluir as atividades técnicas. Em nosso próximo vídeo, demonstraremos como inserir os dados do contratante, proprietário e endereço da obra ou serviço. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho